A Prefeitura de Lucena, que fica no litoral norte do estado, anunciou a realização de um concurso público e de um processo seletivo simplificado para a contratação de servidores em diversas áreas. Então, de acordo com os avisos que foram publicados no site da organizadora, os editais devem ser publicados até amanhã. Então, fica atento, hein? E aí, essa é a data em que vão abrir também as inscrições. Publicando o edital, automaticamente já abre a inscrição para esse concurso e para esse processo seletivo que vai acontecer em Lucena. O site da organizadora do concurso está aparecendo aí na tela. É contemaxconsultoria.com.br. Os avisos de editais não têm o número de vagas previstas, mas, de acordo com os documentos, estão previstas aí vagas em 14 cargos no processo seletivo e vagas em 33 cargos no concurso. Lucena é bem pertinho aqui da capital, então isso é importante para quem é concurseiro e mora na Grande João Pessoa. É um concurso que interessa a todo mundo que mora aqui nessa área do estado. E termina hoje o prazo de inscrição para o concurso da Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro, que fica no Cariri, Paraibano. Segundo o edital, estão sendo oferecidas 42 vagas de emprego em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O site também está aparecendo aí na tela para que você possa fazer a sua inscrição. E os salários variam de R$ 954,00 a R$ 4.368,00. Tem ainda as gratificações. Algumas das vagas são para os cargos de médico, assistente social, auxiliar de serviços gerais, fisioterapeuta, motorista e tem ainda outras oportunidades. As provas lá de São Sebastião de Umbuzeiro devem acontecer no dia 17 de março, lá mesmo na cidade. E o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. E agora eu quero conversar... Obrigado.